E aí galera, hoje vai ter aí ó, surf na tempestade E eu vou levar vocês pra vocês verem como é que é a diferença da imagem De uma câmera dessa aqui que eu tô gravando agora E essa daqui que é uma câmera de ação No caso eu tô gravando com a GoPro 8 E eu no final do vídeo vou até explicar também o motivo do meu sumiço Pra quem acompanha aqui o canal Um dos motivos que tem a ver com essa camerazinha aqui E por incrível que pareça, ontem uma tava igualzinho que tá hoje Então as imagens que vocês estão vendo aí é do dia de ontem A previsão é basicamente igual Acho que talvez hoje tá um pouquinho maior do que ontem Mas vai tá basicamente aí girando aí em torno da mesma coisa E hoje galera, aí vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês No final eu vou querer que vocês botem aí nos comentários aí Pra saber se essa câmera aqui é mentirosa Se as câmeras de ação, né, que tem assim um fichar e é mentirosa Ou não, se ela tá aí mesmo fiel à realidade Então vamos nessa pra água Olha ali ó, bandeira vermelha Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E, galera, vocês conheciam meu cachorrão, o Hugo Estavam acompanhando aqui os vlogs E viam aí que ele estava doente, né? Estava com câncer Agora, na última semana, ele faleceu Então, foi um tempo aí Tipo, triste, né? Acho que é normal E por isso também que eu fiquei aí Junto aí o lance da câmera E a partida do Hugo Então, eu fiquei um pouquinho ausente aqui do canal Mas, eu também vou começar a mudar aqui os conteúdos Então, esse tempo também serviu para eu dar uma pensada Aí, no que é que eu ia fazer Então, vão ter aí umas mudanças E antes dessas mudanças acontecerem Eu vou estar publicando aí Dois vídeos antigos que estavam para serem publicados Um é de umas imagens muito insanas Que eu fiz com a GoPro Max Que é essa 360 Na Indonésia Que eu não publiquei Então, eu fiz aí uma gambiarra Uma gambiarra Na verdade, eu peguei uma gambiarra já feita Para botar a câmera Eu vou mostrar para vocês como é que foi feita E mostrar as imagens também E o outro vídeo é uma aula na piscina de ondas Que eu fiquei realmente de cara Vocês vão ver aí nesse vídeo Mesmo insano ali O lance da piscina E eu vou conseguir Era um dos vídeos, né Que não deu para gravar Que a câmera pifou aí um pouco Mas eu vou fazer um arranjo E vai dar certo aí para mostrar para vocês E se vocês não viram o vídeo da piscina O Sem Cortes, né Eu vou deixar aqui Agora no finalzinho desse vídeo Vai aparecer em algum lugar Falar que estamos juntos, galera E logo mais tem vídeo novo aqui no canal E... Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau